Senador, sobre as testemunhas hoje, hoje começam a ser ouvidas as testemunhas de defesa. Vocês pretendem questionar algumas testemunhas? Já ouvi que iriam questionar a ex-secretária de Orçamento? Olha, eu não questionaria, porque eu acho isso uma grande bobagem, né? Testemunha ou informante, qual é a diferença ao final? Vai alterar o meu voto? Não vai alterar. Nem mesmo que eles possam dizer vai alterar o voto. Olha, para ser sincero, isso é uma encenação, é cumprimento de uma formalidade. Esse aqui é um tribunal político. Esses são detalhes de natureza jurídica que até poderia influir se houvesse dúvida, mas não há dúvida. Aqui já há uma consolidação das convicções. Essas convicções foram arraigadas durante os debates que nós travamos aqui, desde outubro, na verdade. No Senado chegou em abril, mas esse tema está sendo debatido desde outubro. Então, esse é um tribunal político, o julgamento é político. Esses detalhes não interferem, porque já há convicção em relação aos crimes praticados ou não pela presidente. O senhor acha que essas testemunhas que começam a ser ouvidas, elas não devem acrescentar nada? Não, não há nem possibilidade de acrescentar. Por maior que seja a capacidade criativa da testemunha, ela não trará nenhum fato novo, nenhum argumento novo. O que haverá é repetição de perguntas e repetição de respostas. Perguntas já conhecidas, respostas também já conhecidas.